Muito bom dia então aqui das ruas de Bissau, onde eu já estou aqui na presença nada mais nada menos do que Tita Pipoca e Liliana Correia. Estas duas meninas têm feito um trabalho excelente na promoção e divulgação daqui na Bissau e ninguém melhor do que elas, para me ajudar então a perceber e conhecer um pouco aqui das ruas da cidade, precisamente no sítio onde nós estamos, que é uma avenida que está em completa reestruturação em obras, no fundo a capital está um bocado assim quase por toda a parte e eu queria que vocês me ajudassem a perceber o que é que realmente está a acontecer. O que é que está a acontecer? O Bissau velho está-se a tornar o novo Bissau, através destas obras de reabilitação que estão a dar uma nova vida, uma nova cor à capital. Também é uma forma de convidar os turistas de virem conhecer e também terem um bocadinho mais de infraestrutura ao seu dispor e conforto também ao seu dispor. Então neste momento é isto, a Guiné-Bissau é reestruturar a nossa cidade. E o Bissau velho e o Bissau novo está relacionado com isso, porque quando nós procuramos informação às vezes aparece. Bissau velho e o Bissau novo, está relacionado também com estas obras? Sim, sim. O Bissau velho é o Bissau que nós, por um pouco da nossa negligência, deixamos ficar velho, não é? E agora estão a ser recuperados, mas não mudando muito a estrutura, mantendo os designs, mantendo aquilo que o português deixou para nós, não é? Dando mais cor, melhorando as estradas e é isso. Excelente. Nós estamos aqui numa das, deve ser uma das avenidas principais, com certeza. Sim. Pronto, mas o que é que eu quero? Que a gente dê uma volta então, se for possível, darmos uma volta nas ruas, naquela parte onde é que já está mais ou menos remodelada, onde já está feito mais bonita. Sim, sim, sim. Podemos. Podemos. E temos ali o nosso palácio, não é? Com certeza. Então, se pudermos dar uma vista de olhos nesses principais monumentos, ok, falamos aí. Vamos, se for, ficamos a voltar às ruas. Ok, portanto, mas esta rotunda aqui já é uma construção bastante recente, já faz parte então destas novas remodelações que estão a acontecer aqui na cidade de Bissau. Sim, sim, já faz parte do novo roxo da Bissau, não é? O império já é também um desenho do português, não é? O palácio foi feito por uma empresa chinesa e é assim. Aqui na Guiné é tudo muito acessível, é tudo muito perto, não é? Nós temos a presidência, é muito próxima, por exemplo, de nós aqui, pessoal de Bissau, que em outras partes do mundo não acontece. Exato, não está tão junto da população. Exatamente, exatamente. Normalmente, eles querem lugares um pouco mais afastados. Então, nós neste momento estamos a dirigir para Bissau Velho. Estamos a dirigir para Bissau Velho. Para a parte colonial, que ainda mantém as características coloniais. Sim. Entretanto, eu vou deixar aqui as vossas redes sociais, aqui em Rodapé. A Tita Pipoca, para os visualizadores destes vídeos, dispensa de qualquer tipo de apresentações. Eu gosto de usar esta expressão influencer, mas é a pessoa com mais seguidores aqui na Guiné-Bissau. É só procurar no Facebook Tita Pipoca e vão encontrar de certeza muita informação acerca da Guiné-Bissau. E tu Liliana, tu tens um blog também, não é? É, tu tens um site? Sim, missiscorreia.com. Missiscorreia, ok. E no canal do YouTube também. E no canal do YouTube que é Missis Correia também. Uhum. Temos aqui o hospital nacional. Ah, isto é o hospital aqui? Sim, é o hospital mesmo. É o maior hospital do Bissau, portanto é o hospital regional. É o nacional. Não, isto de facto de carro é a melhor maneira para a gente fazer aqui um turco. Ah, estou aqui a Bissau novo, porque esta é a parte remodelada, ok, perfeito. É a Bissau velho, novo. Ok, é o Bissau remodelado. Ok, perfeito. Então deixa-me pôr aqui de fora, para que possamos ter uma percepção melhor. Tito, entretanto vou-te fazendo umas perguntas, a Tito e a Liliana, que és uma filha da terra, mas já com vasta experiência internacional, já viveste em vários países, mas decidiste regressar novamente aqui à terra natal. Neste precisamente, senti-te a viver noutro país que não fosse a Guiné-Bissau? Não, eu neste momento não me vejo a viver noutro país que não seja a Guiné-Bissau. Porquê? Porque aqui eu sinto que tem mais humanismo, tem mais família, temos mais aquele sentimento de família, onde o vizinho é nosso familiar, onde se eu precisar de sal ou de açúcar, eu posso ir à casa do vizinho e pedir para oferecerme, não é? Certo. Então temos mais uma interajuda entre nós do que propriamente nos países. E não sentes que existe um bocado mais de qualidade, a verdadeira qualidade de vida que está mais nestes países do que propriamente nos países que precisamos chamar mais desenvolvidos? Exatamente. A qualidade de vida, o estresse, o nível de estresse é muito menor, enquanto que nos países lá fora nós temos um estresse de chegar ao fim do mês, ter que pagar contas, teres cartas, já recebes uma carta e já ficas toda estressada, toda estressada. Aqui não temos correio, não funciona, não há cartas, não há moradas quase... Mas isso traz as suas vantagens. Tem as suas vantagens, não é? Mas pronto, estamos a trabalhar para dar nova vida à Guiné, para trazermos uma inovação ao país também e tentarmos desenvolver isto para dar melhores qualidades de vida ao pessoal. E acredita que eu posso confirmar que a Guiné está muito na moda, está muito na moda. Hoje em dia quando abrimos as redes sociais, eu pelo menos tenho sido bombardeado com promoção à Guiné-Bissau. Muito muito. Então se calhar agora vamos parar aqui um bocadinho ou vamos continuar a seguir, é mais fácil se calhar. Ok. Quarta-mura é um dos pontos turísticos. Exatamente. Isto é um quartel militar. Acho que foi utilizado em tempos certo para fazer a proteção aqui à cidade pelos ataques que viram do mar. E como podes ver nós temos muitos polões que são estas árvores gigantes que eu adoro toda a infraestrutura ao local. É tipo uma calabaceira mais ou menos. Não dá aquele fruto? Não. É diferente. É diferente. Você acha que é o baobab? Baobab. Exatamente. Exato. Foi de onde? Com certeza. Provavelmente mais de 500 anos garantidamente. Está ficando bonito. Então este lugar está a ficar bonito aqui. Está ficando bonito aqui. Temos até ali? Podemos entrar? Podemos até o Vodos. A gelataria? vamos entrar lá então tá bem vamos entrar tanto esta é a parte que já sofreu a maior remodelação e nós podemos chamar de vição novo sim está necessário até porque vição velho que agora é novo vamos entrar aqui tem esses feijos novos tem muitos restaurantes novos, comer uma zona nova e há pessoas de fora que estão a viver vestido aqui e fazer espaço assim bom dia tudo bem? já experimentaste gelado de fome? não por acaso não aqui na guineina não comi nada disso não? não ok qual é que tu queres? ai eu quero folha tem cabaceira também então se calhar eu vou naquela cabaceira mas só quero um bocadinho um copo não tem copo mais pequenino tem tem ok que é o mais pequenino para mim sim é o que é bom nome? é o que é bom nome? é o que é bom nome? é a Lisandra é Lisandra sim entende entende? temos é rascar e lhe ajuda-lhe a experimentar com a macera ah ok é isso mesmo obrigado não pode fazer a má cara está bem? não se não gostar tem de gostar não gostar tem de disfarçar não é? tem sim exatamente está bom está bom não ponhas mais coisas fazer a Ana Maria eu engordei bastante aqui em Bissau a sério? tive vários meses a fazer a fazer a tentar ficar fitness e quando cheguei aqui a Bissau está aguentando está aguentando está aguentando está aguentando está aguentando está aguentando muito obrigado obrigado vamos fazer aqui a prova é bom sim senhora? é bom sabe mesmo a calabaceira é mesmo feito com um produto natural excelente muito bom eu chamei-me até uma gelataria tradicional não é? agora experimenta o folho folho? folhinho folhinho é aquela coisa amarela é vendida entre os sacos? sim não 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 é tipo um fruto fechado depois tens uns pequenos frutos dentro não é aquele dentro dos sacos é bom mas gosto porque por acaso sendo sincero gosto mais da calabaceira gostas mais da calabaceira? ainda bem gosto mais do folho bom obrigada obrigada então portanto esta zona aqui separa o chamado vice-alveito portanto este edifício que estamos a ver aqui a frente lá com esta arquitetura portanto é os antigos edifícios que estão agora a ser remodelados sim perfeito então esta é exatamente a avenida onde nós começamos estamos lá em cima existe aqui uma separação do lado direito já está a parte nova e do lado esquerdo então ainda continuamos com a zona da área digamos colonial então se calhar podemos até inclusivamente atravessar e vaguear um bocadinho ali naquelas ruas sim tem lá centro comercial que vem já é novo tiraram as seguidas da roupa lá ah sim tem a pera dele então se calhar era interessante irmos lá então vamos é um centro novo é tipo comercial mesmo os senhores estavam vendendo a rua agora é tipo de mercado em baixo ah ok 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 e em cima tem muitas lojas e também tem restaurantes e zonas longues então podemos chamar que é mesmo é um mercado é um centro comercial sim é um centro comercial tem lojas de telemóveis roupas filmarias uma coisa já mais modernizada modernizada e este edifício aqui era os coveios e este edifício aqui era os coveios a casa ainda se mantém em um bom estado de conservação sim é aquela manufreção básica não é? não é? não é? não é? esta igreja aqui é católica é católica é católica muito por mim também é só se mudar por sempre não não é é antiga só que foi a religião de lá não é é antiga só que foi a religião de lá o internamento da igreja tem muitos e capitais próprios é é é deve ter que fazer isso agora então tem religiosamente entre os coveios diferentes religiões temos as religiões africanas temos os muçulmanos temos os cristãos temos os animistas e conseguimos viver todos toda a gente é respeitada toda a gente é respeitada toda a gente é respeitada e comemoramos as festas uns dos outros também isto é ótimo isto é ótimo é 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 Ah ok, é o tal mercado que foi então construído para dar aqui apoio às vendedoras que foram, digamos assim, do mercado informal. Então se calhar damos uma boquinha aqui dentro. Ok, está bem, está bem. Então agora sim podemos dizer que estamos dentro de Bissau Velho. Esta zona aqui não tem como não ser. Isto aqui é outro Bissau, mas também é Bissau Velho na mesma. Só que ainda não está tudo que almejado seja o gelado. Mas aqui, notas que os edifícios aqui ainda estão... Eles vendiam aqui nesta zona. Eles vendiam aqui. Ok. Estes passeios, estes passeios. Sim, sim. Vendiam aqui. É muito comum a mercado informal. E agora passaram aqui para dentro. Para dentro, sim. Então vamos fazer um tour aqui dentro, ao mercado. Excelente. Bom dia. Eu vou aproveitar e vou já pôr aqui o meu. Isto pode ser considerado o mercado central de Bissau? Sim. Ok. Obrigada, Pedro. Você é muito bom de vindo. Bom dia, bom dia. Tudo direito? Minha amiga de Bram Guedes. Vim bem. Tudo bem? Eu também é financiador digital. Para mostrar coisas bonitas. Para mostrar coisas bonitas. Para mostrar no venderes. No economia, não é? Exatamente. Tem aqui umas velas magas. Isto é um veludo, isto é um veludo, não é? Aquilo que eu estava-te a perguntar relativamente, era se era isto, não? Isto é florava. Ok, ok. Não, folha. Folha é isto. Isto aqui é que é folha. Ah, o gelado era disso, então? Sim. Sim, é folha. Esse é calabaceira. Sim. Então o gelado era disto, calabaceira. A calabaceira, sim. E depois, gostas de caju? Gosto, claro. Gosto. Eu com caju e mangas, eu com caju e mangas, não preciso mais... É esse catarda, não? Dá uma coisa na mala. Não preciso mais nada. Eu estou meio. Prefiro de qual, já descascada ou assim? Prefiro assim. Assim, ok. Lile, caju? Não, não tenho nada, não tenho nada. Não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Ui, eu estou só a grata, então, estou... Só deixam lá em casa. Está só a grata? Deixa o caju. Deixa o grubo lá em casa, não é? É um menino, não é? Minha, não funciona. Daqui a um mês estou outra vez em visual. Hoje, eu estou muito feliz porque todos os dias que aqui, eu estou aqui, eu estou constrangida, foi com isso. Não, é uma hospitalidade incrível. Mancara, não gostas, Mancara? Gosto, mas deixa, deixa, já estou... Mancara canto, Miltra. Sim. Meu Deus. Imagina. Não, é vinda, eu vinda, não tenho que tratar. Obrigado, 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 mas eu persigo o meu obrigado para os seus filhos. Não, a hospitalidade é incrível. Olha como eu estou a ser tratado. E nós estamos ali lá do início. Não vai ter o mar. Não vai ter o mar. Está a saber? Estou, 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 estou. Sim, olha, sim. Muito obrigado. Já experimentaste a mancara de saco? Ah, não, mas deixa estar. Não, ela está a oferecer. O mercado, oferecem no mercado. Sim. Para ser com os peixes. Então, vamos experimentar aqui. Então, esta hoje é experimentar aqui. Não tem a cor e leva. Não, não é preciso. Segura. Mas é ele que sim. O estômago dele, diz que é fonte. Ah, vira. O estômago dele é fonte. Vamos lá fazer ele. Olha este aqui. É muito doce. Espetacular. Já reparei que algumas pessoas não comem com casca. Mas eu como com casca. Não pode comer com casca. Olha, as bichaminas estão todas na casca. Maravilhoso. Obrigada. Obrigado, meu. O Guinness sabe. E sabe. Sabe, e sabe, e sabe. Máguro e fata sabe. Sabe que é melhor que é, é mais doce que é. Não, mas também é doce. Essas também devem ser doces. Sim. Mas quem olhar, acha que elas estão verdes, amargosas, mas não. Muito doce, muito doce. Muito obrigado. Por se calhar vamos continuar. Sim. Dar aqui uma boa. Nada aqui. Que? É bom. Pai, toma. Sim, senhora. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Temos que conseguir mostrar o vídeo a estas senhoras depois. É na olhar. Sim. Não só temos esta zona, também temos os cabeleireiros que estão lá em cima, que é o que eu mostro. Vamos já agora. Sim. Seguimos. Vamos fazer as escadas. Aqui. Escada aqui. Não, ainda mais as escadas aqui. Eu queria saber que é assim. Não, não. Se aqui ou lá, depois vem o fim. Não, bem? Bem, bem. Tchau, tchau. 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 Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. A Tita é a pessoa mais famosa aqui na Bittal. Bom dia, tudo bem? Microblading. Já agora deixa-me espreitar. Ah, é só uma arrecadação. É o meu estúdio do microblading. São gracilhas, não eras tuveira? Ah, é? Aqui dentro? Está a ser montada. Ah, está a ser montada. Não, não. É só um microblading. Falas mesmo as famas cenas, não é? Está aqui, já tens um sítio para experimentar. Tudo bem. Vem, vou, vou, vou cá, vem. Pode ser com o quê? 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 Com certeza. Quando tivés a ver o Cristo, está não? Portanto, o que aconteceu aqui, muito resumidamente, foi um melhoramento de qualidade de vida aqui hoje, aos vendedores. Bom dia, senhoras. Bom dia, senhoras. Bom dia. Bom dia. Tinta, 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 tinta. É uma celebridade aqui na Guiê Património Nacional de Guiné-Vital Eu agora sou do país, eles que têm Depois não aconselho a formações a nível digital, está bem? Informações gratuitas Muito assim, Luciano Ok, prazer em conhecer, porza lá Ok, já dá para ter uma ideia E mesmo das ruas de Bissau, penso que também já dá mais ou menos Podemos sair, sim Vamos assim Tudo bem? Tudo a dar? Força Não... Chocos de Chón Chocos de Chón Ok Chocos de Terra Chocos de Terra Chocos de Chón Chocos de Chón Chocos de Chón Chocos de São Vézigo Bom dia Alinha amigo de Youtube do Cabo Verde Tudo bem? Com certeza. Vamos ver o que é que ele tem aqui. Que turistas por Vighebata vêm comprar coisas de Tchon para ele. Depois temos aqui temos mais aqui. Tem mancara. Amendoim. Nós chamamos de amendoim. Tem as bebidas também feitas na Guiné. Tinha aqui uma bebida feita com o caju. Qual é que é? Quanto é que custa uma garrafa dessas? Quanto é que custa? Quanto é que custa? Vou levar essas duas. Sumo de caju. Depois tenho que ter algum cuidado no transporte. Esta é de sumo de caju. Mas isto é alcoólico. Tem álcool ou não? É só sumo. Mas não existe nenhuma... Ok, é essa que eu quero. Então dá-me uma dessas. Isto é licor. É feito com o caju. Com a planta do caju, não é? É o próximo. Qual é? Vamos fazer a prova? Sim. Não é muito forte ou é? 20%. Não é assim tão forte. É normal ele apagar assim, não? Não, aqui. É automático. É para poupar bateria. Ah, ok. Pó de sangue. Pó de sangue. Pó de sangue é o nome do fabricante. Não, não. É da bebida em si. Não. A bebida, ok. É uma madeira que dizem que é pó de sangue. Uma das melhores madeiras no mundo. Ah, eu sei. Madeira com que os rapazes trabalham nas espeteletas. Sim. Ok. Vamos lá fazer a degustação do pó de sangue. É um verdadeiro licor. Bastante doce. Excelente. Nem se nota aos 20% do álcool. Nem se nota ao melhor. Isto é extremamente perigoso porque não se sente álcool nenhum. Espetacular. Ótimo. Vou levar essa mesmo. Vou provar outra não. Mais não, mais não. Mas vais ficar confuso. Qual é que vais levar? Exatamente. Ficarei confuso na bola que vou levar e ficarei confuso também na cabeça. É um ex-mesque pra virgem. Ah é? Na borda. Uhum. A sua marca é? Pretinha Santi. Excelente. Ok. Então vou levar igual àquele que provei. Onde é que está? É aquela... Esse é quantos? Sempre acho. Quase um. 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 Muito obrigado. 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 Um. 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 Ok tita acho que já dá para ter uma ideia do grande trabalho que está a ser desenvolvido aqui então na capital. Estou satisfeitíssimo. Muito obrigado. Este é provavelmente o meu último vídeo desta série aqui na Guiné, balanço final, hospitalidade 0 a 10 é 11 e o resto é como as pessoas veem nos vídeos, o resto é como poderão ter a oportunidade de ver nestes vídeos anteriores. Já sabem, estamos juntos e vimos no próximo. Venham visitar Vissau. Com certeza. Excelente.